A gente volta agora a falar com o Fernando Brandão, novamente, ele está lá na redação sempre de olho em tudo que é notícia nesta manhã. Quero saber o que você destaca agora, Fernando. Oi, ok, volto para destacar o seguinte, olha só, você que fez o Exame Nacional do Ensino Médio, ou que quer fazer, logicamente, no final desse ano, tem até sexta-feira para pedir a isenção da taxa de inscrição no exame, viu? O ano passado, por exemplo, essa taxa ficou em R$ 85,00, então já é um desconto maravilhoso aí para quem está nos acompanhando. Quem tem direito a esse desconto, a essa isenção na taxa do Enem? São estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio, que estão fazendo escola pública, ou estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola particular. O Enem acontece no final do ano, mas o momento para você pedir a isenção dessa taxa de inscrição termina agora na próxima sexta-feira, dia 26 de abril. E como é que o aluno pode fazer para pedir essa taxa? É só ele entrar no site mec.gov.br, que foi a mesma que ele fez ali a inscrição para o Enem, e ali ele vai encontrar na página do participante, vai entrar com os dados, com o login, com a senha, e ali ele vai pedir a taxa de isenção. Então é preciso fazer tudo pela internet, ficar de olho na internet, fazer tudo ali pela internet no mesmo endereço em que você acessou para fazer a sua inscrição. E aí é só ir acompanhando a situação também pela internet na página do participante. O Enem é o principal meio de entrada para as universidades públicas e privadas e também o grande momento para o programa Universidade para Todos, que dá bolsa integral e particular a alunos de baixa renda, viu, Wilker? É isso aí, tem que ficar atento para não perder o prazo, essa taxa de R$ 85,00, R$ 90,00 é uma taxa muito alta. Se a gente for pensar no contexto de um estudante de ensino médio, né, Fernando? É puxado, então não perca o prazo, se você tem direito à isenção, faça uso desse direito. Abraço para você, Fernando, até mais. Até mais, Wilker, abraço. Tchau, tchau.